E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vim dar uma explicação aí, porque recentemente o sem nome do canal Faze 2 anunciou que estaria deixando de jogar Modern Combat 5, pelo menos temporariamente ou permanentemente a princípio. Aí veio a avalanche de questionamentos no meu canal se eu ia seguir a mesma tendência do sem nome. Galera, na verdade, não. Eu não vou abandonar o MC5, primeiro que canal Faze 2 é canal Faze 2, canal Wordap Zero é canal Wordap Zero. A gente, somos parceiros de profissão, vamos dizer assim, ambos fazemos conteúdos para o YouTube e ambos fazemos conteúdos de Modern Combat 5. Então, é algo que possui uma certa similaridade. Porém, nem toda atitude que o canal toma vai refletir no meu canal. Pelo contrário, são canais independentes. Então, assim, eu não vou deixar de jogar Modern Combat 5. Mas, ao mesmo tempo, eu quero expandir o acervo do canal. Então, está trazendo jogos diferenciados, jogos recomendativos. Eu só não trago jogos de PC, como Warface, Undefire, porque meu notebook não está suportando. Eu fiz alguns testes e ele não está suportando. Infelizmente, gostaria muito que ele suportasse, mas não está suportando. Futuramente, talvez eu compre uma torre aí só para gravar gameplays de PC. Isso é uma possibilidade, não é uma afirmação, não é uma promessa. Primeiro que tudo envolve um custo, né? E o país está em crise. Não tem como ficar investindo em algo que, ah, talvez... Tem que ter uma certeza absoluta. Mas, assim, galera... Eu não vou estar parando em jogar Modern Combat 5, por mais que tenha os percalços aí. Inclusive, eu estava jogando até quase agora uma partida de Modern Combat 5. Então, é algo que eu vou jogar. Vou continuar jogando. Talvez nem sempre dê para gravar. Mas, ah, se eu falar, meu, eu não vou mais gravar vídeo de Modern Combat 5. Mas, eu vou continuar jogando Modern Combat 5. Porque é um jogo que eu tenho muito apreço. Foi um jogo que... É o jogo que deu a guinada aí no meu canal. Antes do Modern Combat 5, meu canal não tinha a força que tem hoje. Então, eu devo muito ao Modern Combat 5. E ele que trouxe essa guinada aí para o meu canal. Meu canal está crescendo expressivamente graças a ele. E, sim, tem conteúdos aqui na minha mente para trazer para o canal. Ainda não foram executados simplesmente por falta de tempo. Porém, quando tiver tempo, com certeza serão concretizados. Galera, no mais, eu só gostaria de dar essa explicação. Porque muita gente vem falar... Ah, Pedro. Ah, Ordep. Faz que nem o sem nome. Migra. Ah, faz que nem o sem nome. Para de jogar MC5. Essa merda de jogo. Eu, assim... Eu respeito a decisão do sem nome. Menino tem um potencial aí para estar jogando outros jogos. Jogos melhores, tal. Jogos melhores, mas... É... A decisão que ele tomou não pode refletir nos demais canais aí de MC5. O... MC5 não vai parar por causa de uma decisão de um jogador. Entendeu? No mais, é isso que eu queria estar trazendo para vocês. É... Eu gostaria de continuar pedindo a força de vocês aí nos likes. Entendeu? Nos comentários. Tá ajudando o meu canal, divulgando na medida do possível. Me ajudando aí. Dando essa força aí para dar essa guinada marota. Continuar dando essa guinada. O canal... A meta do canal para esse ano é 10K. Então vamos lutar para alcançar esse objetivo. No mais, é isso, galera. Vou deixando o resto de gameplay rolar. Se você gostou, deixa o like, comente, favorite. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Muito obrigado pela atenção. E... Até a próxima. Valeu, falou e fui. E... 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 Eles mobilizam a Recon Aircraft Enemyser inactivado Enemyser inactivado Enemyser inactivado